O Brasil O Brasil O país de progresso Onipresente Denotáveis recursos naturais É seu profundo mar azul Pertil em peixes Petróleo e minerais Belezas tem de norte a sul Trita as praias Ornando o seu litoral O pescador O pescador O pescador Solta o barco e abre a vela Como se fosse O pintor Estendendo a sua tela O pescador O pescador Solta o barco e abre a vela Como se fosse O pintor Estendendo a sua tela Por duzentas virais sagradas E com muitos outros Começadas E com o povo heróico A defesa faronil Guardião avançado da soberania Do nosso Brasil 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 O nascente ao poente Existe um céu cor de anil E o sol esplandecente Iluminando esta terra de tantos mil Brasil A poça A voce 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 De o mundo A voce A voce B is Solta o parque e abre a vela, como se fosse um pintor, estendendo a sua tela, ó pescador, ó pescador, solta o parque e abre a vela, como se fosse um pintor, estendendo a sua tela, ó, duzentas filhas sagradas. E aí